E aí Caralho Vindebuss Como você veio? Vindebuss Estão aqui? Eu to no tetra Pega a arma Como é que pega a arma? Tem arma aqui Tem arma aqui Vem aqui bicho Nossa vem aqui bicho Caralho Pega sua merda Como é que pega Maluco aqui não tinha? Até me pegou Minha arma que eu não peguei Ué Sai Nossa o nosso maluco ali Faleceu Mas tem mais arma pra lá Gente que ônibus fashion Que que é isso? Não tinha cara aqui não Cuidado Ô filho de uma mãe Mata ele aqui ó Ta no arbusto esse merda Ele ta na moita Aqui ele ta aqui dentro Mata ele Calma Mata Nossa senhora a gente é muito ruim na moral Que droga essa Nossa que droga essa Cara tão O cara felizão dançando ali ó Então Nossa obviamente vai cair junto com a gente esse merda É nossa vamos regaçar ele na micareta O que? Na micareta? Na micareta Caralho Cadê esse filho da puta aí? Ele ta ali na frente ó Vai cair aqui ó esse merda Porra eu perdi ele de vista Tem que me falar no papondal do juda cara Vamos aqui pra prisão do Alckmin Ó tem um negócio ali em cima do telhado ali ó Tem 3, 4 maluco caindo ai É então vai ser uma merda Nossa nossa Ó o cara aqui Ó o cara aqui regaça Que droga essa? Nossa ta loucão Que droga essa? Regacei ele Porra Desfriou a casa velho Uns dois de quatro aqui ó Regaça ele vai lá Regaça ele Eu to tentando te reviver velho Não Olha isso Um purgatório Não Regaça 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 Cadê? Calma é a Wayne É a Wayne Nossa ta louco Coitado ta revivendo a regaça Apareceu o Nick ali em cima da cabeça Que merda essa? Pra mim ta aparecendo Tadam Obrigada Aqui ó Pega a arminha aqui ó Pega a arminha ali Vai lá vai lá Pega a arminha ali Aliás se você achar colete essas coisas Isso aí Granada E como é que eu mudo pra arma? Dois? Dois é Ai mirar ai com o mouse Ai a gente tem que ir junto agora Uai eu to com o manual de como Uai eu to com o manual de como Uai eu to com o manual de como Não eu apertei dois Aaaaaaaaa Aí é o cara ai na sua frente O cara ai De quem De quem? Tava atrás ai Nossa bicho Não 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 ai eu vou do outro lado É da dentro o que? Ai 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 oh É a Wayne Seu maluco Pode ser retardado Porra, que merda! Caralho! William, eu sou um negão! Que susto! Tá aí, eu tô procurando! Bicho! Ah, então vai, vai! Olha o cara aí! Começou a sacudir o mouse! Eu tô mentando, fiquei desesperada! Graças a Deus eu tô sobrevivendo aqui ainda bastante! É, e eu revivi uma pessoa! É meu recorde! A gente vai ganhar por WO, porque todo mundo se matando e a gente não tá fazendo nada! Não deixa o povo se matar! Eu acho que tem gente ali! Ó, tem um maluco ali! É, tem um maluco aí dentro! Tem, eu vi! Ó, 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 ó! Cuidado, cuidado! Eu encontro! Ó, ó! Cuidado, calma! Nossa! Gente, gente, eu vou morrer! Ah, acabou minha bola! Pareceu, pareceu! Pareceu! Mas eu dei dano, pelo menos! Êêêêê! A gente não ficou em último, pelo menos! Êêêêê! Não é, gente! Sobreviveu tanto! Não sei o que graça que tem a gente ficar nessa merda esperando! Ué, tem que esperar os jogadores entrando! Nossa, tem 100 pessoas, beleza! Nossa, e a musiquinha felizou, né? Turutututu! Ah, também! Turutututu! Ah, tem um... achei um... Caralho aqui! Achei um caralho é bom, né? Nossa, eu tomei uma... Ele era voador, né? Meu Deus! Cara de asas! Eu peguei um corte aqui quando entrar aqui, ó! Vocês estão aqui na Casa Branca, ó! Estão no teto aqui? Nossa, é importante! A Casa Branca! Eu quero uma arma! É, pega a... vai ver se achar a arma aí! É, se eu achar, eu pego! Ah, vamos nessa outra... ah, não! Sabia que foi dali... Foi daqui que a gente saiu! Foi daqui que a gente saiu! Vamos pra baixo aqui então, ó! Sim! Vamos! O cara já tá fazendo a limpa! É um fominha do caralho! Ah, mas daqui a pouco vai encher o negócio dele! Se é que vai encher, né? Não sei! Não, não enche não! Ah, um filho da égua esse cara! Ó, tem coisa aqui, ó! Tem coisa aqui, ó! Tem pistola aí! Peguei! Peguei! É alguma coisa já! É a pistola melhorada, eu acho! Porque é verdinho! Ó, tem enchi! Peguei! Toma, toma esse negócio aí! Usa, usa! Toma, toma, toma! Que é escudo! Toma esse negócio azul que você pegou aí! É, toma! Ó, tem coisa aqui embaixo, hein! Vem cá, vem cá, vem cá! Mas tem tempo? Tem duração? Tem um rifle! Tem um rifle aqui, ó! Tamo, tá! Vem aqui! Tem um rifle aqui, ó! Vem aqui! Aqui embaixo, ó! Pega aí! Você é o rifle, ué! Porra, eu quero que vocês peguem! Eu já tô com uma arma aqui, ué! Eu também! Tô com duas armas já! Pega aí, pega aí, ó! Eu não sei jogar de rifle! Pega aí! É, você pega aí! Ah, tem outra aqui! Tem outra aqui, Tamilis! Pega aqui! Nossa senhora! Por que eu tenho que pegar essa merda? Ué! Tá na mão! Agora a gente tá maquinado! Agora... Vamos! Tá louca! Vamos! Vamos! Agora a gente tá maquinado! Agora... Só vem agora! Maquinado! Maquinado! Tem alguém dançando aí, ó! Felizão! Sou eu! Eu peguei e eu peguei! Eu peguei e eu peguei! Eu peguei! Eu peguei tanta coisa! A gente não... Vão atrás daquele demente ali! Calma aí! Tem um negócio vermelho aqui vindo aqui na direção! Olha no mapinha aí! Não é... Esse... Não é nosso... Nosso amigo, eu acho! É, gente! Somos nós quatro! Esse cara aqui? Sim! Esse demente! Essa risada aí é nossa! Essa risada aí é nossa! É o... É como se a gente soubesse jogar, né? É o melindroso! É o melindroso! É o melindroso! Fecha a porta aí, ó! Nossa! Eu ia pegar o... Isso! Obrigada, meu amigo! Você é muito gente boa, na moral! Tem um cara aí fora! É! Eu to tomando esse... Eu tomei pelas costas aqui! 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 Vocês tão ficando mal bonzão! Já faz dois minutos que vocês ficam no jogo e vão morrer! Cadê o cara? Eu quero que o cara venha! É um cara aí fora! Então! Tem que todo mundo dar tiro nele! Eu já fico preparado! Ele tá ativendo aqui eu tô! Eu tô! Fico preparado aí na... Oxi! 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 O que é isso, cara? Nossa! Que susto! O que é o andar que eu tava, velho? Que maluco lesado! Caramba! Que susto que eu tomei! Ele sou eu na vida! Nossa! Eu to contratado! Ele achou um bagulho ali, velho! Olha que maldito! Tem um tesouro ali, velho! Cadê o cara? Tapou? Mataram? Não sei! Ele tava abrindo o baú! Acabou! Que isso! Que susto! Seu correndo aqui! Cadê a... Nada aí! Posso seguir esse... Lesado aí! Deixa eu seguir esse... Demente! Eu to escutando barulho! Eu não sei quem é que tá... É? E agora? Tem um rifle aqui embaixo... Eu matei! Eu matei uma pessoa! Isso! OOOOOOO! OOOOOOO! Eu vou morrer! Eu tenho um cara aqui, mano! Tinha um cara escondido aqui, velho! Eita! Aqui, William! Tem um cara aqui em cima, ó! Tem um cara aqui em cima! Caraca! Ele tava escondido em cima da casa, velho! Que foda! Mata aí! Me protege aí! Ai, desgraçado! Tomei! Porra! Caralho! Só o nosso amigo agora! Vai, 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 vai! Eeeeee! Melhor pessoa! Ah, ele veio! Veio! E aí, amiguinho! Já pega o negócio que caiu ele no chão, ó! Sim, eu vou pegar! Se ele deixar pra mim, ó! Eu pego! Isso! Pega o colete! Ah, ele me deu! Ele é muito cozinho comigo! Isso! Isso! Bota! Toma tudo aí! Toma tudo aí! Tem outro aí, ó! Porra! Não dá! Pera aí! Nossa! Isso! Isso! Olha! Ele me deu um kit médico! Melhor pessoa, na moral! Acho que ele me ama! Agora mata ele! Nossa! Ele tá dropando tudo! Nossa! O maluco tem o jogo inteiro! Que porra é essa? Caraca, velho! Um hacker! Nossa! As fezes dele são... São itens, tá ligado? Nossa! Pena que mal ele sabe que eu sou muito ruim! Quem ele deveria reviver, ele não reviveu! É! Tipo isso! Pega a arma boa aí, ó! Pega a arma boa! Calma! Eu tô tomando um shield aqui, senão vai banir! Eu tô tomando um shield! É! O escudo! Aí! Tcharam! Se tiver mais, já pega, tá, hein? Vamos! Olha! Não tenho! Não tenho espaço! Não tenho espaço! Eu vou seguir ele! É! Isso aí! Nossa senhora! Ele só me salvou porque todos vocês tudo já tinham morrido! Porque ele não teve opção! É! Caraca! Mas o maluco tava escondido no teto, velho! O olho do furacão tá... E tem que tomar um cuidado que esse jogo... Mas o mal tiroteio ele! Aí ele achou um cara lá no fundo! É! Eu vi! Só que, né? Melhor você sair daí! Ah! Eu tô junto com o meu amigo! Se eu morrer, pelo menos eu morri junto com ele! Pra não falar senha não! Sei lá! Morreu largado! Aham! E eu matei uma pessoa! Pelo menos isso! Nossa! Tem arma pra desgrama aqui! Morreu largado! Olha! Uma arma roxa! Ai! Essa aí é boa pra tipo de perto! Sim! É a 12! É a 12! É a 12! Shotgun! Eu tô com dó desse cara que ele tá botando muita fé em mim mas mal sabe ele que eu não sei fazer nada! Ixi! Ele tá mirando por lá! É porque tem gente ali ó! Tem alguém ali! Eu acho que o negócio tá brilhando! E ele tá com o sniper! Ele tá com o sniper! É! É um filho da puta! Só isso que eu ia dizer! Ainda bem que tá o nosso time! Olha lá! Os caras conseguem lá! É! Tem um maluco ali! Nossa! Mal barulho de segurança! Cuidado hein! Eu vou em cima! Ele tá indo também! Eu também tô indo! Isso aí! Olha lá! Olha lá! Regação! Nossa! Nossa senhora! Só senta a bala! Só senta a bala! Só senta a bala! Senta a bala! Senta a bala! Ah! Eu tô fazendo! Eu tô fazendo! O porra! Já era! Já era! Já era! Já era! Caraca! Ah! A gente foi inono! Eeeeeee! Olha teu maluco aqui ó! Calma meu filho! Deixa eu... Pera essa pica aqui ó! Calma! Carrega-se ele aqui ó! Vai! Aaaaaai! Aqui! Que droga que você tá falando! Pega-se cara! Vem! 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 Ó! X1 de picareta aqui ó! X1 de picareta do Minecraft ó! Ai matei! Eeeeeeeee! Aeeeeeee! A Uri já tá com a peça lá! A Uri já tá com a peça lá velho! A Uri já tá com a peça lá velho! A Uri! Pegar a arma agora! O que que isso? Olha eu não me sinto cara! Tem um cara aqui? Ela tá tirando de vocês velho! Que susto! É que eu vi uma pessoa na minha frente ó! Atire aí! Poxa! Olha atire! Massa! Gente! Eu peguei uma doze aqui em cima! Não tem nada aqui! Vem! Vem! Tem coisa aqui! O que que porra é? Ah! Não! Mas tem coisa aqui em cima! Tem! Tem! Eu não achei mais! Ah! Tem minishield aqui! Tô desarmado aqui! Tá foda! Ah! Se filha da puta tá construindo coisa ali em cima! Ele tá construindo a barricada! Aquele filho da... Pois eu vou em cima dele! Cuidado hein! Ai meu Deus! Tem alguém cá atrás! Ah não! Tô indo de quatro aí! Porra! Eu morri! Faleceu! Mata ele ali por trás! Mata ele por trás! Mata ele por trás! Porra! Tava cheio de coisa! É! Eu tô indo pra lá! Mas já era! Já descobriram onde a gente tá! Tô indo pro celeiro aliás! Tô vendo tiros! Tô vendo tiros sim! Ele tá lá fora! Olha lá! Tira nele! Tira! A gente de quatro indo pra lá! Tem que mirar! Ah! Os caras! Ele já era! Filha da puta! Tá! Dá maior raiva! O cara tá agachado ali! Ele vai te gritar escondilha! Não! Mas eu quero atirar! Calma! 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 É! É isso que eu peguei! Pegou bala! Municiona! Pegou bala! Vai, Wei! Depende de você a nossa vida! Ixi! Ferrou! Já era ferro! Pode esquecer! Vale seu! Que susto! Eu nem vi onde o cara tava! Essa irra de puta aí dessa nossa! Olha que filho da puta! boa! E aí E aí E aí o cap clearing de leitura!